Oi, meu nome é Cristian Alves, bem-vindo ao meu canal. Hoje, gente, a gente vai trabalhar com arranjo floral. Quem não me conhece ou quem é novo aqui no canal, talvez não saiba que eu sou florista de alguns hotéis aqui de Curitiba e trabalho com casamento, com aniversário, com uma infinidade de eventos, inclusive empresariais, e hoje eu resolvi fazer um arranjo para vocês, mas eu queria fazer um arranjo diferente, eu quero transformar uma simples rosa vermelha, delicada, romântica, num arranjo sofisticado, com toque de modernidade e de design. E como que eu vou fazer isso, gente, utilizando aquele velho amiguinho que eu adoro, que é o arame de alumínio, tá? Então eu vou fazer um aramado e vou transformar esse arranjo num arranjo super sofisticado, que você pode presentear, vender, pode usar como buquê de noiva, que inclusive eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, tá? E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho com flores, é só entrar lá no meu Instagram, Tricia Alves Design, que lá eu tenho uma infinidade de arranjos florais em vários ambientes, em hotéis, em casamentos, em aniversários, é só entrar lá que você vai ver, tá bom? Então antes de mais nada, gente, se inscreve no meu canal, dá o seu joinha, acione o sininho e nos siga nessas redes sociais, que isso é bem importante, aí você vai estar sempre por dentro do que a gente tá criando aqui no estúdio, tá bom? Então, vou começar com vocês falando sobre a rosa, tem algumas rosas, gente, que eu vou estar mostrando pra vocês, que ela vem com umas pétalas meio pretinhas, você pode tirá-las ou não, elas não são estragadas, tá? Então muita gente não gosta e outras pessoas não ligam pra isso, às vezes eu tiro uma ou duas, tá? É só puxar, então fica super legal, então essa é a primeira dica que eu dou pra vocês em relação à rosa. E aí fora isso, gente, a gente vai trabalhar com arame, um alicate pra cortar as astres da rosa e dois alicates, um de bico e um de apertar, tá bom? O que a gente vai fazer por primeiro aqui, gente? É amassar esse arame, tá bom? A gente vai fazer uma, vamos falar assim, uma teia, tá? Que a gente vai abraçar essas rosas. Então a gente vai começar literalmente, primeiro você pega a ponta do arame pra não se machucar e dá uma giradinha assim pra dentro, tá, gente? Que daí você não vai estar se machucando, tá vendo? Então agora você não vai e você começa a amassar. Enquanto eu tô amassando aqui, gente, dá uma olhadinha nos arranjos que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Tchau, 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 tchau. Gente, vai torcendo assim, ó, torce, pega as pontinhas. A ideia é amassar mesmo, tá? Emaranhar, tá? Então você vai emaranhando, parece que é estranho, mas vocês vão ver o resultado final disso, é incrível. Inclusive eu já fiz esse arranjo pra uma noiva, só que ela usou com três rosas brancas. Ficou muito show de bola, gente. E o diferencial é tudo, né? Eu sempre falo pras pessoas assim, às vezes, o que te parece estranho num momento quando pega alguém importante que usa ou, sei lá, mesmo usa aquele modelo, você acaba dizendo nossa, realmente fica bonito, né? Então assim, dê uma chance às pessoas que criam, que fazem um diferencial, olhem com outros olhos. Isso é bem importante. Porque às vezes você tá deixando de, digamos assim, usar um produto com exclusividade porque você tem medo do comentário ou do que as pessoas vão achar. Crítica, gente. Isso sempre vai ter. Sempre vai ter quem vai te criticar. Mas também vai ter aquelas pessoas que vão te levantar, vão te dizer, vão realmente achar que aquele produto é super legal. E vale a pena você insistir com as suas ideias pra poder estar criando sempre e inovando, vamos falar assim. Tá bom? Tchau. Tchau. Pessoal, feito isso, né? A gente vai trabalhar com as rosas. Então, aqui eu vou trabalhar com um buquê redondo mesmo. Tá bom? Então, eu vou trabalhar com um buquê redondo. Que daí fica muito mais fácil pra trabalhar. Ó. Então, é o suficiente. E aqui, pessoal, você vai fazer, como eu falei pra você, você vai abraçar o buquê. Deixe as rosas mais pra cima, pra elas ficarem aparecendo, tá? E você vai emaranhar ele novamente, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está vendo esse contraste da delicada rosa com o arame, fica muito legal. E depois que você terminou o seu bouquet, olha que lindo que fica, é só cortar o excesso de assis, tá bom pessoal? Se você quiser colocar fita, você pode colocar, eu não gosto de colocar, eu acho que isso aqui já é um trabalho bem sofisticado, bem elegante. Se você quiser colocar fita, você pode colocar fita. Tchau. Tchau.